Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Japa da Motoca Hoje estamos aqui, chegando aqui em Jonópolis E agora são exatamente 11 horas e mais 54 minutos Já estamos nos aproximando da hora do almoço Domingão, vamos dar um rolezinho hoje aqui Sentido indo para Jonópolis ali Bater um rango lá, almoçar E é isso aí galera, cheguem mais com a gente Se você gostar do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário Tamo junto, o Sandrão já está lá na frente Tive que dar uma ajeitada aqui no microfone Não sei como é que está saindo o áudio para vocês aí Mas tamo junto galera, beleza? Vamos dar um pulinho lá na Cachoeira dos Pretos também Vamos ver como é que está, faz tempo que eu não dou um pulinho lá E é isso aí, estamos indo lá para Jonópolis, terra do lobisomem Agora eu não sei como é que está saindo o áudio para vocês aí Eu acho que espero que vocês estejam me ouvindo bem Dei uma ajeitada aqui no microfone Eu acho que agora parou Ele estava saindo tudo da hora Achei que ia ter que parar a moto para arrumar Graças a Deus Consegui dar uma ajeitada nele Agora parece que está fixo aqui Beleza galera? Vou dar uma esticadinha aqui, cheguem mais com a gente aí E tamo junto galera Beleza? Paisagens aqui top demais Temos umas paisagens aqui Muito legal Gosto muito da região aqui de Extrema Piracaia Serra Negra Lugarzinho top para andar de moto Olha lá Montanha lá, muito show de bola Deixa eu passar esse carro aqui Vamos dar uma esticadinha agora galera O lezinho de bandite de domingo Fazendo aquela gravação para vocês aí Faz, vai fazer eu acho uma semana né Que a gente foi lá para Lá para Toledo Agora estamos indo ali para Jonópolis Hoje, eu acho que hoje não tem previsão de chuva né Por enquanto Eu vi no Redmatch Vamos Mas no clima tempo Está falando que vai chover O dia de hoje está muito bonito galera Muito bonito o dia de hoje para andar de moto Temperatura agradável Bem fresco Não está tão frio assim Como imaginei Achei que ia estar mais frio Apesar que já era do almoço né Então a temperatura tende a aumentar E é isso aí galera Chegue mais com a gente aí E agora Vou ficar um pouco Ausente aí Para vocês Escutarem um pouco aí Do passeio Da motoca Bora lá Não está frio 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 Galera, cadê o Sandro, meu? O Sandrão já sumiu Meu, achei que o Sandro ia estar me esperando O que é nada, o Sandro já deu a linha na pipa, mano Esticou bem até, ó Não tô conseguindo alcançar o Sandro, mano O Sandrão tá aí com a sua CB300 preta Saudade da minha CB300, viu? Olha os caras aí Os caras são gente boa, mano É isso aí, galera Tamo junto aí Tamo junto aí Riley Davis Seiros Nem sei se pode chamar disso, né? O pessoal fica bravo aí Mas eu chamo de Riley Davis Seiros Deixa eu ver quantos minutos de gravação aqui Quatro minutos já de gravação E é isso aí, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Qualquer novidade Eu ligo a câmera pra vocês Assim que a gente chegar lá em Jonópolis Eu ligo a câmera aí, beleza? Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau